13 de junho de 2013, exatamente 10 anos atrás, a noite e a madrugada foram mais longas do que o normal no Brasil. Um aumento de 20 centavos no preço das passagens de ônibus foi o argumento usado por manifestantes para extravasar nas ruas toda a insatisfação com a situação da economia do país. A resposta se tornou mais violenta depois dos dias 6 e 7 de junho, quando foram registrados os primeiros grandes casos de depredação em estações de metrô e estabelecimentos públicos em São Paulo e confrontos no Rio de Janeiro. O terceiro grande protesto na região central paulistana, em 11 de junho, atraiu 5 mil pessoas e foi marcado pelo uso de coquetéis molotovs, paus e pedras por manifestantes encapuzados e desgarrados da massa, principal contra agentes de segurança da tropa de choque da polícia militar. A polícia sempre negou qualquer exageros nas reações e afirmou que usou a força de forma proporcional à necessidade para conter a violência. No dia seguinte, o termo Black Blocks começou a aparecer na imprensa para descrever o grupo. Junto, as cobranças por uma ação mais enfática das forças de segurança para coibir o vandalismo. O ato seguinte em São Paulo é o do dia 13 de junho. Pessoas que carregavam vinagre, usado para supostamente aliviar os efeitos do gás lacrimogênio nos olhos, foram presas, incluindo um jornalista. O protesto começou sem registro de ocorrências graves, mas quando os manifestantes foram impedidos de seguir até a Avenida Paulista, deu início ao confronto. Segundo a polícia militar, o acordo era para que os manifestantes não subissem em direção à Grande Avenida, o que não foi cumprido. De acordo com os relatos, a repressão atingiu não só os manifestantes mais violentos, mas também jornalistas, pedestres e motoristas que trafegavam na região. Lojas e restaurantes nas redondezas do ato ainda fecharam as portas mais cedos por medo de vandalismo. Aquela noite terminou com um total de 232 pessoas presas. Pelo menos 17 profissionais da imprensa ficaram feridos, entre eles o fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu a visão do olho esquerdo. A reação violenta da polícia durante o ato em São Paulo, que terminou com mais de 100 feridos, inflamou a população e massificou as manifestações em todo o Brasil. Ao mesmo tempo em que o movimento cresceu, ele se transformou. A pauta passou da oposição ao aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, a insatisfação generalizada com os gastos para a Copa do Mundo de 2014, as denúncias de corrupção na política e o governo da então presidente Dilma Rousseff. Após semanas de protestos, partes das capitais, inclusive São Paulo, anunciou a redução das tarifas. Na sequência, então, o presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento na TV prometendo um pacto com governadores e prefeitos para atender às demandas. Segundo especialistas em segurança pública e direitos humanos, as ações tomadas pelas forças de segurança naquele dia 13 também influenciaram o modo de agir da polícia brasileira e sistemizaram a pressão policial a movimentos sociais nos últimos dez anos.